Juro por Deus, pelo Senhor do bom fim Quero você japonesinha inteirinha pra mim Sim, mas depois, o que será de nós dois? Se o amor é tão fogaz e enganador Tudo já fiz, fui até no canjereiro Pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você E depois, vai ser mais uma ilusão Se o amor envolver meu coração Fala, tem que ser feita, se eu e chalas Fala, tem que ser feita Levidira isso me servir É um importante no meu lugar, eu vou esperar É um importante no meu lugar Por que ele não seufre? 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 A Quick glance at my watch informs me irrefutably of the facts That for a long time it's been too late even for Five minutes before the time Basic punctuality, no hour elevator Five minutes before the time As I noticed on the second glance hasn't even arrived yet at the 12th floor Five minutes before the time Is the real Pünktlichkeit The short hand is full, hey, true Five minutes before the time Is the real Pünktlichkeit The warrior, the 50 The second glance in front of the time Is the real Pünktlichkeit Elevator something Seems to be The round of the run Five minutes before the time Is the real Pünktlichkeit Having been noticed The other gentleman stepped off I'm alone on the elevator Amen Eh Oh Will Yeah Yeah